Bom dia, pessoal! Estamos iniciando o nosso terceiro dia de podcast aqui com a Susan, que tem uma das marcas que já está aqui há oito anos, né, Bethânia? Sim. Participando aqui da Finin, uma grande referência, um dos expositores, uma marca que é procurada pelo público que vem visitar. Então, Susan, um prazer imenso te ter aqui e poder compartilhar o sucesso, né, uma referência para o mercado sobre a tua marca, como surgiu a tua história. A gente quer ouvir um pouquinho, né, Bethânia? Isso aí. Agradeço pelo convite, né? E, assim, hoje realmente a Finin me fez diferença mesmo, né? Eu posso dizer, assim, com certeza que, tipo, uma divulgação de uma marca é muito importante. E uma feira como o Finin realmente me ajudou bastante. A minha carreira, assim, eu me formei em moda, né, na Santa Marcelina. E desde que, assim, pequena eu queria ter uma marca própria, né? Só que era de alta costura. A gente fugiu um pouco do, assim, do setor, mas estamos dentro, eu estou ainda dentro da moda. Foi assim, né? A minha marca, eu criei o logo, né, desde a faculdade, né, já, e ainda continuei usando. E até fiquei um pouco, assim, no início que eu ia criar a minha marca de atacado, na dúvida se eu ia usar o meu logo com o meu nome mesmo ou não. Sim. Pra... porque eu queria esse logo pra minha marca de alta costura. Só que aí no final eu pensei, já que eu vou fazer alguma coisa, eu tenho que fazer com seriedade. Então, eu vou botar meu nome pra eu pegar com, assim, com convicção mesmo, né? Que idade tu tinha, Susan, nessa época? Eu tinha 26 anos, quando eu comecei a... acho que 27, quando eu comecei a minha empresa, né? E foi uma coisa, assim... Meu pai, né, ele tinha uma empresa de pesca e desde sempre ele fez feira de exposição. Todo ano ele fazia. Então, na minha cabeça, feira de exposição é uma coisa que eu tenho que ter na minha carreira pra eu poder expor, né, o meu produto. A melhor forma, sabe que funciona, né? Independente do segmento, ela funciona, né? Então, antes mesmo de eu ter minha produção, tudo, eu já fui pesquisar qual que era a feira mais forte no setor de moda. Aí eu procurei e eu encontrei a Feninha. Aí eu fui visitar, fui nos estandes perguntar, né, sobre como funcionava o atacado. Isso foi, assim, pra eu ter uma base e tal. E... Foi a primeira coleção, lançamento da primeira coleção. Isso. Aí eu, né, com meu filho de sete meses, eu fui pra China. E aí... Meu primeiro contêiner era 30 mil casacos, jaquetas de inverno pesado. Com muita qualidade e preço um pouco mais elevado, né? E variados, assim, produtos variados. E sem ter a loja aberta, levei os mostruários nas malas e fui pra Feminine de Gramado. Que legal! O melhor lugar, né, pra vender em verbo, né? Só que aí, como eu percebi que o pessoal do Sul, né, eles são, assim, pessoas que fidelizam muito com as marcas que já compram. Sim. Então, a minha primeira feira eu não tive resultado. Não mesmo que também eu não tava com uma posição boa, né? E eu acho que, tipo, como eu era nova, eu também quebrei muitas vezes, assim, tipo, a cara nas posições da feira. Então, posicionamento dentro de uma feira é muito importante. Com certeza. Tendo uma localização boa, a gente consegue ter uma visibilidade muito maior. Claro que depois de fazer um nome, os clientes já vão atrás, aí tudo bem. Que é algo que a gente percebe que é muito forte na marca. Que é muito forte na marca de vocês. Hoje, a gente já tem um fluxo, assim, de cliente fidelizada que vem atrás da nossa marca, graças a Deus, né? Eu acho que, tipo, isso tudo é uma consequência de você insistir na qualidade, modelagem e sempre renovando modelos que atendem o público brasileiro, né? A gente tenta sempre perceber o que que realmente as pessoas vestem e o que que agrada, né? Além de agradar, a gente tem que trazer coisas novas. Sim. Pra orientar o público a se vestir melhor, sem exagerar, porém sair bonito. Sim. Então, assim, ao longo da minha, a minha trajetória, né? De trajetória. E eu também troquei já de produto. No começo era muito modinha, né? Tecido plano. Era toda aquela glamour de estilista, né? Fazer coisas diferentes, assim. Produtos assimétricos, aí muitos detalhes. Uns detalhes, né? Só que aí, no final das contas, o que vendia não dava conta. E o que não vendia ficava encalhado. Sim. Então, era muito prejuízo, porque chega no final das contas, a gente tinha que saudar aquilo. Claro, claro. E, tipo, o prejuízo não supria o que a gente ganhava no começo. Aí, foi quebrando o cara e, tipo, aprendendo. Aí, na pandemia, quase que a gente faliu mesmo, né? Daí que a família ajudou, meu pai falou assim, salda tudo o que tem e vamos recomeçar. Então, tipo, eu acho que na pandemia a gente viu muito também, assim, o calor humano, né? Sim. Então, as pessoas que realmente eram, que te amavam, você via o verdadeiro amor. E as pessoas que eram somente interesseiros, também, a gente também via, assim, a verdadeira face, né? E a bohemia foi um marco pra todo mundo, né? Eu acho que, pros negócios, pra vida pessoal, eu acho que ela mudou completamente, né? Os sentidos e valores das coisas e, principalmente, das conexões. E aí, vai de quem tá próximo da família e dos negócios também. Sim, com certeza. Então, tipo, foi muito importante, assim. Acho que sofremos muito, né? Porém, crescemos bastante também. Aí, a partir dali, foi assim, que mudamos tudo e a gente começou a trabalhar mais com tricôs. Que, na verdade, eu já trabalhava muito, né? Porém, ocupava 20% da empresa. Nossa! E hoje, ele é quase 85% da coleção. Quase 85% de tricô. Isso. Então, tipo, eu falei assim, já que eu me dei bem com tricô, então, eu vou me especializar. Com certeza. Então, tipo, eu falei, eu vou fazer de todos os tipos de tricô. E até então, era, assim, tricô era muito comum no Brasil a parte de inverno. Eu ia falar exatamente isso. Que é algo que o brasileiro não, lá fora, isso é perfeito. Muitas marcas já fazem, isso aqui no Brasil também. Mas o brasileiro não enxergava o tricô como um produto de verão, né? Então, assim, primeira vez que eu tive contato com o tricô de verão, quando eu vi esse produto, eu falei, meu, vai dar certo. Eu acho que era sete anos atrás. Aí, eu trouxe meus primeiros cinco modelos, né? De tricô de verão. Eu chamo de modal fresh. Aquilo lá tinha um toque gelado, um caimento perfeito. Eu não macava, assim, gordurinha, né? E o caimento era reto, assim. E não amassava, tipo, era fácil de você. Mas é prático. É prático, é confortável. E aí, assim, quando eu trouxe, os clientes falavam, Nossa, mas tricô no verão? Aí, eu indicava, não, é muito bom. E todo mundo que comprou fez sucesso. Gostou e vendeu, né? Sim. Aí, foi a partir dali e não parou mais. Imagina. Então, assim, foi só crescendo. E hoje, eu vejo vários concorrentes também começando a trabalhar com isso. Eu acho que é uma concorrência, assim, positiva. Porque é um produto bom, né? E um produto que atende o público, né? Aos poucos, todo mundo, com certeza, vai começar a trabalhar. Susan, quantas peças na coleção você faz? É semestral a tua coleção? A gente, por exemplo, essa coleção de verão, a gente trouxe 800 modelos. Nossa. E é tudo diferente um do outro. Além de 800 modelos, a gente ainda tem modelos que não conseguiu vir, né? Porque não deu tempo de fazer a mostra. Então, a gente trabalha, além de volume, trabalhamos também na variedade. Então, pra cliente é muito bom isso. Tem um cliente que não precisa quase de outros fornecedores, claro. Que eles também têm outros produtos que precisam, mas praticamente... Nessa linha ele consegue, a tua marca consegue suprir toda a variedade de cores, estilos. Aí a gente, semanalmente, tá chegando produtos novos. Então, por exemplo, o pessoal, o cliente fez pedido na feira. Aí, semanalmente, ou cada duas semanas, eles estão recebendo novidade, dependendo do produto que eles estão selecionando. Então, assim... A estrutura de vendas, como que funciona hoje? De venda, sim. A gente faz muito pré-venda. Então, pré-venda, a gente deixa o pedido no sistema. E conforme vai chegando os containers, a gente avisa os clientes. Ó, chegou tais referências seus. Confirmando o pedido, a gente fatura. Agora, os clientes não confirmam, a gente cancela o pedido. Então, é muito prático. Então, cada vendedora é responsável pelas suas clientes. Então, uma semana antes de chegar o container, a gente dispara. Avisam os clientes. Chegou essas referências, se eles querem pedir mais alguma coisa que eles não viram, né? Porque é muita coisa, né? Então, eles pedem o que não viram e ainda ficam com os produtos que já pediram. Muito bom. Recebe o pedido e pela novidade ainda complementa mais a compra, né? Eu estive no stand ontem e agora te ouvindo, assim, 800 produtos. Vocês conseguem estruturar ele de uma forma tão harmônica no stand, né? Tão bonita, sabe? Que tu consegue enxergar esses produtos de uma forma muito clara. E ontem, conversando um pouquinho, o produto, ele é muito... Além de atemporal, ele consegue atingir vários públicos, né? Da menina à mulher mais madura. Então, assim, eu percebi que vocês têm uma composição diferenciada. Vocês misturam o básico com o um pouquinho mais elaborado, né? É, a gente trabalha principalmente as peças que... Todo produto que eu faço, eu tento, assim, enxergar ele pra tanto uma menina de 15 anos quanto uma senhora de 60 anos. Tipo, se esse produto atende todo mundo, aí eu falo, nossa, esse produto vai bombar. E aí, e produto que a gente valoriza muito também é produto com elasticidade, né? Que atende qualquer tipo de corpo. Se adequar a qualquer tipo de corpo. Porque Brasil é uma... é um país, assim, de todos os países. Diversidade, é. Diversidade de corpo, diversidade de pele, diversidade de raça. Então, a gente tem que acolher todo mundo. Todos os perfis, né? Não podemos só atender, tipo... Tecido plano limitava muito. Sim. Porque cada tipo de corpo era diferente. Eu sou muito exigente com modelagem. Então, aquilo me incomodava muito quando não servia bem no corpo da pessoa. Então, assim, aí eu estudava e eu pensava muito. Nossa, como que eu posso atender todo mundo, né? Então, tipo, tudo que era erro, eu guardava pra mim. E nas próximas coleções eu corrigia, né? E ajustava alguma coisa. Tu sabe, Susan, que a gente conversou aqui no podcast com vários... Ontem eu até comentei isso, mas... Com vários empresários, várias referências, cases, marcas, né? De sucessos profissionais. Que essa trajetória, ela é feita... A construção desse sucesso, ela é feita do erro e do acerto, né? Da tentativa. E muito dessa tua fala de tentar corrigir, tentar entender, ouvir, ver o porquê aquele erro aconteceu. Seja numa modelagem ou um produto que não vendeu. E tentar acertar e tentar buscar a solução pra ele, né? Pra que você pudesse atender com excelência. Então, é algo que é fundamental. É estar sempre avaliando e tentando melhorar e buscando alternativas pra atender melhor o teu cliente, né? Eu acho que o sucesso é consequência de um produto bem elaborado e, assim, insistir na perfeição. Claro que a gente nunca vai ser perfeito, mas insistir em escutar o cliente, em, assim, adaptar o erro pra acerto. É... Nunca ninguém vai conseguir acertar de primeira. Eu acho que, às vezes, a gente... Se a gente tiver sucesso muito cedo, logo no começo, a gente pode quebrar a cara depois mais feio ainda. É, ou até mesmo ficar na zona de conforto, né? Que isso eu também ouvi aqui de uma empresária. Ela comentou isso. Não é porque tá tudo dando certo que eu vou ficar na zona de conforto. Não, eu vou estar sempre junto com a equipe também, buscando melhorar, buscando inovar, trazer coisas novas que possam atender. Sim. Ou uma parcela diferente, que eu não tô atendendo do mercado, ou mesmo ampliar, né? Escalar mais a linha de produto que eu trabalho. E eu acho que muito desse teu sonho de alta costura que tu tinha lá no começo, talvez tu não criou a tua coleção, mas tu trouxe toda essa essência de quem quer trabalhar com uma alta costura, que é o supra-sumo da excelência na moda. Você levou isso pra busca da qualidade de um design que... Porque a gente fala de alta costura, hoje a gente não tá falando só de uma moda que não é tão comercial, mas também uma moda casual, mas que é feita com todo um primor, né? De qualidade, de design, e é o que você leva pra sua marca. Esse cuidado, a gente percebe isso. Esse cuidado, e a gente quando pega no produto, a gente sabe disso, né? Desde o material, acabamento. Então, acho que é essa preocupação, né? Eu nunca fui atrás, assim, de querer brigar preço com o mercado. Então, sempre a seleção de produto é a base de diferenciar, assim, de eu me diferenciar do mercado. Sim. Eu sei que tem muitos concorrentes, hoje eles me copiam, né? Muitos. Mas, assim, eu vejo que eu sou ao contrário, eu não gosto de fazer o que os outros já estão fazendo. Exato. Eu, inclusive, eu gosto de ver o que que tá vendendo no mercado e pra eu não fazer a mesma coisa. Buscar um diferencial. Exatamente. Eu acho que cada um tem que ter o seu próprio estilo, né? Tem que ter o seu próprio gosto e tal. Mas, assim, as cópias não são ruins. Eu acho que, tipo, é uma pressão pra eu melhorar cada dia mais. Então, a gente, assim, que nem você falou da zona de conforto. Não posso ficar com zona de conforto. Então, todo dia eu tô buscando novidades, tecidos novos, fios novos. E, assim, tecnologias novas, né? Sim. Eu acho que, tipo, o ser humano é muito inteligente. Então, cada vez que eu vou pra China, descubro alguma coisa nova. Tem vezes que eu trago um produto muito antes do público ter aqui. E aí, as pessoas ainda não conhecem. Acaba que depois que eu faço promoção, aí começa a bombar o mercado. Mas eu acho que isso já cria uma visão pra cliente que a marca Susan Zeng tem as coisas mais novas. Então, eles dão mais credibilidade na marca. E eles já esperam por isso, né? Então, o que vem na próxima coleção? Que diferencial vai ser esse? Eu acho que isso é importante. E eu percebi também, ontem, conversando um pouquinho com vocês, que vocês têm uma preocupação que o lojista decole, que ele venda o produto, né? Sim. Então, eu percebo, assim, tem uma junção de fatores. Um produto muito bem feito, uma qualidade excelente. Sim. E uma preocupação com esse cliente que tá comprando o teu produto pra que ele possa vender. Então... É, porque, assim, a gente... Hoje eu tô desenvolvendo representante locais justamente pra isso. Porque pra representante poder ficar mais próximo dos clientes e saber a situação do cliente, né? Não adianta eu vender e o cliente não vender. Sim. Porque a consequência é, próxima coleção eu não vou vender mais. Então, assim, todos os clientes que a gente tá vendendo, eles estão tendo sucesso. Isso é ótimo. Eu tô, assim, tipo, é muito feliz de ouvir o feedback de cliente e falar assim, nossa, é muito legal, comprei seus produtos e era primeiro a sair da loja e, tipo, gira rápido. Legal. Porque tudo isso a gente estuda, né? Então, produtos que giram bastante, a gente já indica pras clientes novos. Pra eles já, tipo, comprarem, provarem... Com mais segurança, né? E já ter saída mesmo. Inclusive, assim, temos praça nova que a gente tá desenvolvendo, né? Tem clientes que não tão acostumados a comprar pacote fechado, acham que é muita quantidade. A gente fala assim, ai, prova. Ó, aí a gente já manda o, tipo, o número um de venda pra cliente provar. Eu falo, prova uma semana, se não vender, você me devolve. Todos os clientes que a gente mandou teste, pagaram e fizeram reposição. Então, isso é muito, assim... É a segurança da qualidade do teu produto, né? De saber que é um produto que vai ter um giro bom e que o cliente pode apostar, porque é seguro que ele vai vender. Susan, toda a criação é feita por ti? Sim. Ou tu tem uma equipe que te ajuda, ou o penso principal é todo teu? Até hoje, eu estou sozinha. Nossa. Mas esse ano, eu contratei uma estilista pra me ajudar nos detalhes. Eu tô ensinando aos poucos, né? Pra me ajudar, porque conforme a demanda agora aumenta, eu não tô dando mais conta também. Mas todos os produtos são escolhidos por mim e, assim, inclusive provadas por mim. Que bacana. Porque, assim, a gente prova no corpo, a gente sabe onde tem que ajustar. Sim. Às vezes, onde tá incomodando. Então, temos produtos que vai pra piloto cinco vezes a correção. Nossa. Então, assim, até chegar... Porque muitos concorrentes fazem produtos similares. Aham. Só que aí, tipo, no cabide parece similar. Mas no corpo é diferente. É, a gente muda, né? Essa modelagem, o painel. Hoje, quantas regiões vocês estão, já tem, assim, o produto de vocês? Eu acho que temos Brasil todo. Todo Brasil. Porém, assim, o nosso público mais forte ainda fica em São Paulo e no Sul. Sim. Os três estados do Sul, né? Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. No Norte, como é um tricô, ainda o pessoal aceita menos. Só que temos pontuais clientes fortes que eles já compram três, quatro anos. Sim. E cada dia tem crescido. Que bacana. A grade de vocês hoje é o quê? Tamanhos? O nosso grade é PMG. PMG. Por ser um produto de elasticidade, então a gente não precisa de um GG. Acaba atingindo já o corpo. Uma grade maior, né? E as mulheres gostam, né? Quando é GG e veste um G, aí gosta. E quando é um M, veste P, aí fica feliz também. Com certeza, fica mais feliz, né? O masculino vocês estão lançando agora. Isso, o masculino a gente começou faz um ano. É um produto, assim, que quando a gente começou não tinha ninguém trabalhando, né? E hoje eu já vejo alguns importadores já estão trazendo também masculino, né? No tricô. Mas a gente vai todo dia descobrindo coisas novas. Sim, sim. E mantém o mesmo padrão no feminino, né? E a gente sabe que também é um mercado que também é carente, que precisa de um produto de qualidade. Eu acho que o nosso povo masculino do Brasil precisam se vestir melhor. Com certeza, com certeza. Com certeza. Um produto bom, muito bem feito, com caimento, né? Eu vi ontem no stand ali que tem toda uma sessão ali do masculino muito bem estruturada também. E fiquei fascinada, né? É um produto que encanta. Eu disse, comentando depois com as meninas, é um básico que não é básico. Porque ele, além de bonito, ele veste muito bem, né? A gente tenta, né, aproximar com uma moda europeia, assim, tipo, é mais ou menos italiano, né? Sim, sim, sim. Tipo, de um homem estiloso, né? Alto, sarado. Então, a gente incentiva os homens também a fazerem mais esse esporte, né? O meu marido, que adora malhar, né? Ele gosta dessas coisas. Então, eu acho que, além de estética, é saúde, né? Sim, com certeza. Eu acho que, nesse lado de incentivo, é muito saudável, assim, pra gente também incentivar os... Incentivar, né? E ele participa também do masculino. Ele participa, né? Eu acho que é importante. Ah, aí é uma referência, né? Sim, até porque ele é o perfil, né? É. Então, é muito bacana. Ele é o modelo e, assim, a gente escolhe junto, né? Tipo, a gente discute, a gente vai junto pra China, né? Toda produção é na China, toda produção. É na China. Quanto tempo vocês ficam lá, por exemplo, pra desenvolver esses 800 modelos? Que tempo tu precisa ficar e quanto tempo antes pra conseguir ter essa... Na verdade, eu tô o ano inteiro sem nenhum descanso fazendo produção, porém, assim, eu vou quatro vezes pra China, e esse ano eu já fui quatro vezes, não, já fui três vezes. Então, esse ano eu vou fazer cinco viagens pra China. E cada viagem fica em torno de 18 a 25 dias, mais ou menos. É, mas não é suficiente somente lá pra fazer coleção, porque durante o meu tempo aqui no Brasil, a gente também não para de... Sim, com certeza, pesquisando, e até se a gente pensar assim como estratégia, você tem que pesquisar muito, né? Fio, tecnologia, porque 85% de tricô de uma coleção exige aí uma pesquisa bem profunda, né? Porque também chega um tempo, você não tem mais o que inventar, porque você tem que trabalhar num produto básico, porém diferente. Mas imagina, tipo, tudo que é básico a gente já trabalhou, então o que mais que a gente tem que fazer pra fazer aquilo virar algo novo, sabe? Então, é uma modelagem minimalista, é um detalhe, é um corte diferente. Então, isso tudo exige, assim, muito tempo pra melhorar cada dia mais, né? Mas, assim, a gente só faz tudo isso porque a gente ama, né? É verdade. É a palavra, né? É a essência de todo esse negócio, né? Tem que amar, tem que gostar e buscar essa excelência, e é o resultado que a gente vê. Susan, pra quem tá chegando agora, não sei como é que tá o nosso tempo, mas pra quem tá começando o negócio nesse momento, que dica você daria, eu acho que, né? Pra gente poder ter a tua palavra aí de quem teve uma trajetória, acertou, e hoje é um case de sucesso. Eu acho que, assim, é muito importante a gente, né, focar no produto, porque sem um produto bom, não importa você querer ganhar dinheiro. Se você focar muito no dinheiro, o resultado não vai bem. O que a gente tem que focar é na qualidade, no diferencial do seu produto. Primeiro, tem que criar um, assim, um ID da sua marca, né? Sim, sim. Você tem que amar fazer isso, porque é muito trabalhoso, não é fácil, e não é pra qualquer um. Aí, assim, e ter paciência. Acertando, errando, acertando. É um processo. Ninguém consegue, assim, acertar tudo de vez, né? Claro, se conseguir estudar e aprender com o erro dos outros é melhor, porém, eu acho que tem coisas que a gente só aprende errando. Precisa passar, né? A gente, ouvindo a tua história, eu fiquei mais encantada ainda, já era fã da marca, mas fiquei mais encantada ainda. Uma pessoa jovem, determinada, né? Que buscou, foi atrás dos seus sonhos, aprendeu muitas... Teve muita experiência aí, né? Caindo, levantando. Então, essa persistência, essa resiliência e a potência que é a marca hoje, sabe? Eu acho que é um exemplo pra quem tá começando, pra as pessoas entenderem que tem um processo, né? Sim, o processo é muito importante. É, e um propósito em relação àquele teu sonho, né? Pra fazer acontecer. Na marca, um posicionamento bem definido, né? A constância de seguir e manter o que você se propôs e é a essência da tua marca. Já estão no digital vendendo também, né? A gente não vende muito no digital, porque o nosso produto, ele é valorizado realmente... Pelo toque. Pelo toque. Por isso, essa estratégia do representante, então, já levando isso pra todos os lados. Mas eu tenho clientes que vendem online, que vendem bem. Vendem bem. É, só que depois que o cliente conhece o nosso produto... A gente não precisa mais mostrar. Não, com certeza. A gente vende muito pelas fotos. Tanto que as clientes que ficam longe, a gente manda foto e eles já selecionam e falam, eu quero tanto, tanto desses e já vai. Mas isso é, depois de você construir todo o seu histórico e com o conhecimento do produto, né? Pelo cliente, aí consegue, porque... Parabéns por esse produto, pelo atendimento, pela trajetória, por essa pessoa que tu é, que a gente conheceu agora. Eu estive no stand e também fui muito bem recepcionada pelas representantes, pessoas muito queridas, assim. Sim. E justifica o atendimento que a gente recebe o feedback do cliente lá no Instagram. É, isso é muito importante, né? A gente tem que tratar as pessoas bem, né? E eu acho que não tem um porquê tratar mal, né? Sim. Se não fizer negócio, faz amizade. Ah, isso é muito importante. Muito legal. Um dia o cliente vai comprar. Vai, vai virar cliente, né? Eu acho que foi excelente aí e a gente reforça mais ainda, né? Começando o dia contigo, a gente reforça mais ainda o que a gente já falou ontem, o que foi falado nas palestras, as trocas com os empresários, que é justamente isso, fazer aquilo que tem que ser feito, o básico bem feito e estar sempre buscando conhecimento, inovando, melhorando, conhecimento do consumidor para poder, né? Cada vez mais atender e resolver o problema dele. É muito importante escutar cliente. Até hoje eu atendo nas vendas também, porque eu quero saber o que está acontecendo. Com certeza, é fundamental, né? E ter essa conexão com ele para poder atender cada vez melhor, né? Acho que isso justifica todo o crescimento da marca de vocês e porque esse estande está sempre cheio na pele, né? Graças a Deus. Parabéns, tá? Muito obrigada pela tua disposição de vir aqui, né? Teu tempo. Nós vamos colocar depois a entrevista completa no YouTube, no Spotify, colocar o link da tua marca para quem quiser conhecer mais. E hoje ainda estará presente aqui. Então, quem está aqui por perto, venha conhecer a marca, conhecer essa referência aqui da Feny, que já está há oito anos, né, Susan? A Feny fez parte importante da nossa marca, com certeza. Que bom, que bom. E perspectiva para o futuro aí, como é que... O que você está vendo para a marca? A gente, em agosto, a gente está indo para Las Vegas. Estamos querendo levar a marca para os Estados Unidos. Não sei se vai dar certo, mas é uma tentativa. Eu acho que, assim, é muito importante a gente dar o passo. Se você não der passo, você não sabe se vai dar certo ou não. Então, assim, quebra a cara, mas vai em frente. Vai servir como aprendizado, né? Isso. Mas, se Deus quiser, vai ser um sucesso. É muita dica boa, hein? Muito obrigada, então, né, Bethânia. Vamos encerrando aqui a nossa primeira... Nosso primeiro bate-papo do dia. Obrigada. Muito obrigada. Nos acompanhe depois, então, no Spotify e no YouTube. Ok. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.